Fala galera do canal de ganho, galera, estamos aqui mais uma vez gravando uns vídeos top aqui Quem não viu os vídeos anterior de natal aí, o Gabriel veio aqui, arrebentou com tudo, levou 3 toneladas de chocolate Olha o Luque, isso aqui teve injustiça hein, o Gabriel, nós corremos aqui num calor desgramado e o Kim ganhou os melhores chocolates Ah, cara, mas ela arrancou a tampa do dedo Não, cara, mas olha, todo mundo tem que ganhar, vai ficar sem, digamos É, verdade, eu concordo Olha, mas deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Compartilha pra todo mundo aí, beleza, galera? E o vídeo de hoje vai ser o seguinte, ó, tá reduzido o campinho aqui, só vale gol de bola alta, Luque É, galera, nós joga aqui no quintal da casa do pai do gigante aqui, cara, e o pai do gigante teve essa ideia, cara Eu achei da hora, vai ser o seguinte, Zé, explica aí, cara Então, é o seguinte, ó, o gigante vai tá lá, ó, tem que jogar assim, ó, só vale gol no alto Tipo assim, ó, aí tem que defender de direito É como se fosse um equilíbrio Isso, é, é E com gol, galera É com gol, e não vale com a mão Sem a mão Sem a mão E é o seguinte, se a bola pingar no chão, né, ela veio pro gigante, ela deu um pique no chão, o gigante não vale estar pro gol Ele tem que jogar no alto, isso Só no alto E mesma coisa se ela vim pro lado do pai do gigante Pode começar? Pode começar? Pode começar, dois gols, a gente troca Ó, começou, ó, ó, gigante defendeu Ó, o pai do gigante defendeu Ó, o pai do gigante defendeu Que jogo pra fora Galera, é jogo corrido, cara, que não dá nem tempo pra você ir respirar Se respirar, você perdeu, cara Ó Ó, o pai do gigante pra fora Quase, quase, demorou a não sair gol, hein Ó, vamos ver Nossa, o gigante quase deu uma cabeçada na trave ali É agora, bateu na trave Golaço do gigante, um a zero Mais um, o Gabriel vai entrar no lugar do pai do gigante, hein Vamos ver Nossa, na trave Pegou no gigante e voltou Gigante Vamos ver Vamos ver, gigante, de cabeça O pai do gigante chegou É, ó, galera, meu barulho chega aqui Ó, é só Tranquilinho aqui, galera Nossa, pra fora, cara Vamos Vamos Ah Ah Não, você é malandro Você não joga pra eu Tá levando, né Não, malandro, você é malandro Um cantinho Vamos ver, gigante Quase bateu a cabeça na trave Vamos ver, pai do gigante, gigante Caraca Que jogaço, cara De cabeça ali Não empatou, cara Bateu, Ulrich Vai lá, Gabriel Entendeu como é que é, Gabriel? Entendi Senhor, não tem que jogar a bola Não, tem sim, pra sair Vale um passar, né É Pro senhor jogar no chão, pro senhor Olha só, Gabriel, pra fora Pé aqui foi igual a forca Pra fora de novo Vamos ver, gigante na trave Gabriel, de cabeça pra fora É corrido o joguinho Corrido, hein Se fosse parando forte, tinha ganhado Olha só, golaço De cabeça de cabeça, cara Olha lá É todos contra todos, né Deixa o outro que eu vou pegar É todos contra todos, né Tá perdendo, hein, gigante Um a zero já pro Gabriel Eu tô achando que o Papai Noel fez mais por ele, cara Tá achando que o Papai Noel vai deixar ele ganhando um tanto de vídeo aqui, cara Nossa, bobeou, cara Bobeou, você nunca deve achar que vai pra fora, cara O maior erro é você achar que vai pra fora, cara Olha só Golasca Gigante agora, vai ficar descansando um pouquinho Agora é gigante contra o Gabriel Olha só, cara Gabriel Jogou Pai do gigante Jogou no ponto forte do Pai do gigante, que é na cabeça, cara Nossa Nossa, de cobertura, cara Fácil, fácil, Pai do gigante Passou a carroça A bola ali vai presundar pra fora Gigante defendeu Olha só E agora Nossa, que força do Pai do gigante, cara Quase destruiu a casa ali, cara Caraca Quando eu comecei, isso me dá até medo Gigante de cabeça Vamos ver, de cabeça de novo Pai do gigante Gigante, defendeu Olha só Que jogo, cara Que adrenalina E a bola parou lá em cima Eu subi sim ontem, o Pai me ensinou a subir Vem Gabriel Eu subi desse jeito ontem Foi desse jeito que você subiu Foi Um a um Um a zero Um a zero pra mim Zero a zero Zero a zero, Pai Digo E agora é tudo Todo mundo tá com um anotório Tá, vamos ver Nossa, ia no ângulo Ia no ângulo, Pai do... Nossa, e o Gabriel vai destruindo a casa do gigante aqui Ó, vamos ver Gigante Pai do gigante E na trave, cara Tirou Gigante Pai do gigante Caiu Gigante Tirou Acertou Acertou a cama Não, gente E o gigante Jolou lá em cima de novo Agora você vai, Gigante O gigante Olha só, cara É o famoso Zezinho, cara Ó, vai se derrubar um largar Então não é gatinho Essa é o aqui, Pai E aí, pode descer ele na sala Dá um a zero pra mim? Será zero Será zero Tem que ganhar, vai se passar na frente Você quer ganhar três no Nier, leva? Pode ser Se você quiser Ai, eu tô pulando Paguei Nossa Pode ver Autorizado Recomeça aqui o jogo Na trave Nossa, que defesa de cabeça, cara Olha só, Pai do gigante O gigante chutou Defendeu de Nossa O gigante caiu, cara Um a zero pro Pai do gigante Gigante Tentou Agora de cabeça Pai do gigante no alto No travessão Pingando Gigante De cabeça Jogou no chão Pingou, pingou Gigante De boca Boca do estômago ali Nossa, que defesa Quase, quase, quase Que jogo, cara Que jogo O gigante tentou tirar do goleiro ali Não conseguiu Foi pra fora Pai do gigante Gigante De cabeça Agora Daquele jeito, gigante Nossa Se for em cima da casa de novo Vai cair Não caiu Não caiu Aqui, aqui Gigante Se arranhou ali Ó, Pai do gigante Com a sua Inteligência Olha só, Pai do gigante Essa bola ia pra fora Pai do gigante não deixou Vamos ver Pai do gigante Jogou no alto Pai do gigante Pai do gigante Caça Jogou agora Vamos ver Jogou Boaço Dois A um a um, cara Se o Pai do gigante Ganhar essa do Gabriel Ele vai ser o campeão, cara Vamos ver Pai do gigante Nossa Que cabeçada torta Vamos ver Gabriel, jogou Nossa O ar tem que ser Ganhar assim Não vai Não, três mesmo Olha só Pai do gigante Ele tirou lá no ângulo Pode fazer parte doze Pode ser Ó, Gabriel Quase Deu uma cabeçada na trave Tirou Pai do gigante Bateu Jogou no alto Pai do gigante Bateu Nossa Que bolada na boca Meu Deus Que partilho pegou Nossa Quase no contra pé Eu paro ele Ele joga assim Meu pai É bom de cabeça Nossa O Gabriel tá dando bobeira Tá dando chance Pro a zero Tá um a zero já Nossa Jogou longe E a gente se vê por aqui Como é que eu pari pra ele Como é que eu pari pra ele Como é que eu pari pra cobrei a água aí do meu pai Não, ela ainda é farpada ainda Já era Nossa Que pancada, cara Terceiro e quarto agora, pelo menos Foi um no início, cara Segundo e terceiro agora, pelo menos Foi só pra ensaiar, cara Não adianta Não pega, não pega nunca Vai pegar o velhão de cabeça Comenta aí se vocês querem a revanche e a parte dois Eu quero Você quer Querem? Embora Não pega, não pega, não pega Não pega, não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Não pega A CIDADE NO BRASIL